Caroto, desculpe, desculpe, onde você pensa que vai? Não me faça usar isso num rostinho tão lindo. Caia fora daqui ou eu chamo a polícia. Não diga que eu não avise. Onde está a vigilante? Como é que é? Ela acordou o Din. Ela fez o terceiro desejo que vai trazer o Armageddon. Ah, entendi. Vamos ver se eu consigo achar alguém pra ajudar você a achar a vigilante, está bem? Por favor, por favor. Tem um homem alto e atraente roubando a minha loja nesse instante. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL